Pula, sai do chão, tá chegando o caminhão 18 do 2, exatos 4 e 7 da manhã É a minha dica, a caminhão que eu falei Acabei de sair do palco, foi assim ó, incrível Conta comigo, 3, 3, 2, 2 Bloque em 2023, eu tava O caminhão chegou Música Coração Música É a alma! P, p, kay, kay, eri Where am you, man? Oh, my liar, oh, my liar Vai, bandica, caminhão do funk, yeah! As três letrinhas que deixa novinha, maluquinha L, M, B Sentadona, sentadona, sentadona Fala que é sem sentimento, mas quando eu sento a paixona Sentadona, sentadona, sentadona Fala que é sem sentimento, mas quando eu sento a paixona Tá movimentando, jogando a peteca pra cima, pra baixo Ai, caliga, ai, caralho, ai, caliga, ai, caralho Ai, caliga, ai, caralho, ai, caliga, ai, caralho We found love in a homeless land O bote das maravilhas é a nova sensação E pra, e pra, começa a chama, garoto, só vou chá Chora, bula de chão, vai Chora, bula de chão, vai Paixona, 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 paixona Bora, porra Vamos morar Vamos morar Vamos morar É a Mandica O caminhão do pânico Vamos morar Pânico Para mim, é um dia